Assim como Deus, nós também temos a capacidade de trazer para o visível aquilo que estava invisível. Nossa consciência é a única realidade que nós temos. A consciência é o que nós experimentamos no mundo físico. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu quero compartilhar alguns conceitos ensinados por Neville Goddard, que se forem aplicados podem ajudar você a ter manifestações impressionantes. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. As pessoas geralmente acreditam que desejar é o sinônimo de querer ter, querer ser ou querer fazer alguma coisa que está longe de nós. Algo que não possuímos. Então nós concluímos que ao desejar algo, esse algo simplesmente não existe. E é muito importante que você mude esse falso conceito e que o substitua pelo verdadeiro significado sobre desejar. Imagine o seguinte, o seu celular quando toca o som de uma notificação está avisando que você tem uma mensagem. Você já tem uma mensagem. Isso não quer dizer que daqui cinco minutos a mensagem vai chegar até você. Você não tem que esperar, ela já existe. A mesma coisa acontece com o desejo. O desejo é uma notificação de que você já tem algo em sua vida. É a voz de Deus dizendo, eu te dou isso. Ele faz o alerta em forma de desejo. Desejar é uma notificação de que você já possui esse algo. Esse algo sempre esteve disponível, mas você não estava consciente até que Deus te notificou mediante esse desejo por esse algo. Como fazer então para receber o que nós já temos? A resposta é imaginando. Quando você deseja algo, esse algo já está aí. Só que está momentaneamente invisível. E nossos olhos físicos não podem ver. Mas nós podemos ver com os olhos da nossa imaginação. E logo que a sua imaginação ganhar cor, você vai poder ver com os seus olhos físicos. É como o ar. Você não vê, mas você sabe que ele está aí. Os seus desejos são réplicas de coisas que você já tem. Se você entender isso, vai ser bem mais rápido manifestar seus desejos. Antes, quando você visualizava, você fazia isso com o pensamento de desejar ter algo que você não tem, pedindo para algum dia chegar. E agora você já está entendendo que aquilo que você deseja já existe. Você já tem. Quando visualizar de agora em diante, tenha em mente a ideia de que você está apenas imaginando que você vai desfrutar daquilo que você já tem direito. Tudo que você aproveita em sua imaginação se faz visível no mundo físico. Existem dois mundos. Um é o mundo visível e o outro é invisível. Ambos os mundos são 100% reais. Só que você sente o mundo visível com os seus cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. E o mundo invisível, você tem acesso com a sua imaginação. E os seus cinco sentidos imaginários. Você tem que entender isso. Os dois mundos são 100% reais. Nenhum deles é falso. Ambos são verdadeiros. Para que algo apareça em sua vida física, primeiro você deve imaginar esse algo na sua imaginação. No fim das contas, o mundo invisível é o que domina o mundo físico. Você tem que entender que no mundo invisível, você já tem tudo que existe. Você tem todas as marcas de carro que existem. Você tem milhões e milhões de casas em qualquer parte do mundo. E tem todo o dinheiro que você possa precisar. E todas as experiências que possam existir. Há milhões de possibilidades no mundo invisível. Felicidade, amor, riqueza. Segundo Neville Goddard, nós somos como Deus. Durante muitos anos, as religiões têm ensinado que Deus é um ser separado de nós. Mas Deus é a nossa própria imaginação. Ou seja, nós mesmos somos Deus. Se você reconhece que você é Deus, então você deve entender que nada nessa vida nos falta. Você é dono de tudo. Para entendermos isso, vamos analisar Deus. Se Deus estivesse aqui, fisicamente, e quisesse um notebook, por exemplo, ele não compraria. Pois como ele é Deus, todo poderoso, e dono de todo mundo, então ele criou tudo que existe. E ele é dono desse notebook. Assim como ele já tem tudo que deseja. Desde a fundação desse mundo. Deus, por ser quem é, já possui tudo. Todas as casas, todos os carros, todas as televisões, todos os celulares. Absolutamente tudo que existe. Inclusive dinheiro. Pois ele criou tudo. As coisas novas que são inventadas, e até mesmo aquelas que ainda serão inventadas, são feitas por pessoas que se utilizam de suas imaginações. E como a imaginação é de Deus, então será ele quem terá criado tais dimensões. Pode existir alguma coisa que não pertença a Deus? Você pode imaginar Deus mendigando por centavos, quando ele é dono absoluto de todo o dinheiro do mundo? Você consegue imaginar Deus frustrado por querer ter um objeto material, quando ele possui tudo que existe? Agora você pode entender que nada, absolutamente nada, pode faltar a você. Se você deseja algum bem material, saiba que já possui tudo. Se você deseja dinheiro, você deve entender que você já tem. Imagine-se com ele. Essa é a sua realidade como um ser divino. Eu desejo de todo o coração que você compreenda que na realidade você não necessita de nada. E que você já possui tudo. Não há mais nada que você tenha que pensar. Apenas que você já possui tudo. Comece a se imaginar completo, ou com aquilo que você deseja, para que isso logo se materialize. Se você já entendeu que você é Deus, comece a declarar que você já é dono e possuidor de tudo. Depois que você entender o que é a imaginação, você pode se dar conta de que tudo que você deseja já está aí com você. Você não tem que esperar por isso, porque tudo já existe. Você não tem que esperar até que isso se materialize, porque isso já é um fato. A imaginação é totalmente real. O mundo da imaginação controla o mundo físico, e nunca o contrário. Eu vou explicar isso da seguinte maneira. Suponhamos que nessa semana você vai viajar para outro país. Você vai sair do seu país. E na pressa você acaba deixando o seu celular em casa. Chegando em outro país, ao perguntarem se você tem celular, você com naturalidade responde que sim. Você não duvida nenhum segundo disso. O seu celular não está com você nesse momento, mas você sabe que você tem. O mesmo acontece com a imaginação e o mundo físico. Quando você deseja algo, você já tem esse algo. Mesmo que você não possa vê-lo fisicamente, a imaginação é o seu país de origem. E onde você sabe que você tem esse celular. Já o outro país é o mundo para o qual você viajou, no mundo físico. Ambos são totalmente reais. Ambos os mundos, imaginário e físico, são totalmente reais. Durante muitos anos, nos foi ensinado que a única realidade era o mundo físico. E que ser realista é aceitar apenas a realidade física. Mas não é assim. Nós devemos compreender e aceitar que a imaginação também é real. E quando você visualiza ou imagina, você não está vivendo algo falso. O que você vive na imaginação é real e verdadeiro. Se você quer uma TV e você a imagina, essa TV já é 100% real. O corpo saudável que você imagina é real. O dinheiro, a casa, a viagem, tudo isso também já é real. Tudo que você imagina já é totalmente real e verdadeiro. Só que com esse pequeno, mas importante detalhe, isso, mais cedo ou mais tarde, vai se reproduzir no seu mundo físico. A imaginação é como um estúdio, onde se grava um filme. E o mundo físico é como o cinema, onde se reproduz esse filme. E você é o personagem principal. Você tem duas vidas, a física e a imaginária. Você decide em qual delas você vai focar a sua atenção. Seja qual for, lembre-se que você tem o poder total de reprogramar a sua consciência. E a sua consciência é a sua única realidade. Cuidado com o que você diz. Em algumas ocasiões, nós fazemos afirmações que nós acreditamos não ter importância alguma. E em outras ocasiões, nós dizemos coisas que nós pensamos ser positivas. Mas que se nós analisarmos bem, nós vamos perceber que não são tão positivas assim. Às vezes, nós falamos coisas inocentemente, sem saber que isso pode atrapalhar a materialização dos nossos desejos. Por exemplo, dizer a frase, Se algo não veio para mim, então não era para ser. Mas quem é que decide se algo é para você ou não? Por acaso, você não é o dono da sua vida? Se algo não veio até você, é porque você ainda não está sentindo a realidade de que já está aí. Você é a única pessoa que decide onde algo pertence ou não. pare de se preocupar sobre como algo vai acontecer. Enquanto você se preocupa com como o seu desejo vai se realizar, as coisas não acontecem. Deixe de se preocupar como isso vai acontecer. Quando você emite esse tipo de preocupação, você está transmitindo um sentimento de que o que você deseja ainda não existe. Isso é pegar um caminho errado, que não vai te levar aonde você quer. Lembre-se de que a imaginação é real e tudo que você vive nela é verdadeiro. Quando você imagina o seu desejo já realizado, você está aceitando que isso já é. E quando algo se materializa sem demora, após você ter imaginado, não existe razão para você ficar se questionando como isso aconteceu. Não tem sentido em querer saber como vai se realizar um desejo que já está feito. Portanto, não se preocupe mais. Fique tranquilo e desfrute daquilo que já é. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. E agora que você entendeu a força da sua imaginação e como ela pode transformar desejos invisíveis em realidade tangível, eu quero convidar você para dar um passo além. Imagine poder aprofundar esse conhecimento, dominar essa habilidade de forma que cada desejo, cada sonho, não seja apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade próxima, iminente. Imagine se segurando a chave que desbloqueia a porta para uma vida onde os seus desejos não são apenas visões distantes, mas realidades palpáveis. Essa é a essência do treinamento Mestres do Universo. O treinamento Mestres do Universo é a chave que pode desbloquear esse poder dentro de você. Além de trazer técnicas, nós vamos mergulhar no coração da lei da atração, explorando profundamente como a sua consciência e a sua imaginação podem ser afinadas para atrair o que você deseja e para viver na abundância que é sua por direito. Esse não é apenas um curso, ele é um convite para você se juntar a uma egrégora de pessoas que já descobriram como usar o poder da consciência para moldar a sua realidade. O Mestres do Universo é sobre despertar o que já existe dentro de você. Se você sente que esse é o momento de transformar a sua vida, de tornar visível o que até agora foi invisível, eu convido você a se inscrever agora. Esse é um curso bem objetivo e prático, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar a vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias porque tem 7 dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!